Música Sempre foi uma área que Eu procurei sozinho E tal, nos meus estudos E mantive o objetivo E chegando aqui hoje em dia É a realização de um sonho Tem se dedicado a esse sonho Que nós abraçamos E estamos juntos com ele Para ele poder realizar esse sonho Então a gente espera sempre que seja tudo de bom E será Se Deus quiser E que ela supere bem Que os desafios Que vem pela frente Que não são poucos que eu sei Mas está aí Pretendo que ela passe bem por isso É uma pessoa muito forte Batalhadora E ela Corre atrás dos objetivos dela Então eu acho que Aqui ela Vai se encontrar Desde que eu terminei o meu ensino médio Quando eu tinha 16 para 17 anos Que foi justamente O primeiro ano em que abriu a oportunidade Para as mulheres ingressarem Na linha de ensino militar bélico E desde o primeiro ano Eu estou tentando E eu consegui na quarta tentativa Então eu nunca pensei em outra coisa Desde que eu tive a primeira oportunidade De escolher o que eu queria para a minha vida A carreira militar surgiu naquele ano E eu escolhi por ela Eu fiz aqui o anamnésio do Covid E esse aqui diz tudo que poderia Tipo, indicar o Covid, né? Se eu tivesse Daí eu Atestaria que não é anamnésio mesmo Foi onde iniciou tudo Na minha parte Eu não fui para a SPSX Mas tive a oportunidade De conhecer a academia E ter a minha independência Tanto financeira Como a minha independência social E eu acho que isso é uma grande oportunidade Para os jovens hoje, né? Então eu acho que ele está Iniciando o passo da vida dele, né? Começando aqui na academia, né? Fez o SPSX humano E acho que está no caminho certo Da carreira militar Para essa academia esquia Eu me sinto muito orgulhoso Porque, como a minha esposa falou Nos dias de hoje está muito difícil E quando paramos para ver Esses jovens aqui Vendo a minha menina também Que é uma menina muito boa A menina é um misto de emoções A Alexia é filha única E é uma carreira brilhante, né? E tudo que ela conta para a gente As experiências que ela tem O que ela tem aprendido E ela tem se encontrado Cada dia mais aqui dentro E, assim, a gente fica muito orgulhoso Porque tantos jovens hoje em dia, né menina? Os pais choram E ela é uma menina tão nova E se decidiu, assim, servir à pátria 433 alunos Sendo 385 do sexo masculino E 48 do sexo feminino Passarão por aqueles portões em breve Este ano, uma peculiaridade Entrarão as alunas E também sairão pela primeira vez na história As aspirantes ao oficial Ah, eu estou me sentindo muito feliz É uma oportunidade única na vida Muita coisa que eu estou vivendo aqui Eu sei que se eu estivesse fora daqui Eu nunca ia viver E sempre foi meu sonho Então eu estou muito feliz Porque hoje eu estou finalmente virando cadete E aqui eu me senti muito realizado Eu senti que consegui alcançar uma grande meta de vida E o choque de realidade foi muito grande Principalmente no SpaceSect Já me preparava para cá Mas vir para cá foi algo ainda muito maior Porque eu percebi que o exército Ele cada vez mais pode nos aprimorar E nos levar a níveis ainda mais acima E aqui na Amon Uma coisa que eu percebi foi realmente isso Que nós podemos sempre nos aprimorar E aqui na Amon E aqui ele tem essa oportunidade Esse conhecimento De lugares diferentes Pessoas diferentes Costumes diferentes E famílias Costumes de família Então ele está vibrando demais A gente vibrando junto Aprendi muito mais sobre a vida militar E aprendi a gostar dessa família Família militar Que eu peguei como família Como todos dizem Eu lembro o básico Nosso primeiro ano é a união Então essa união Que faz a gente acordar todo dia cedo Continuar forte aqui na academia E assim a gente vai seguindo Até o quarto ano Onde se tudo der certo Vamos conseguir Estar no oficial do Brasil Acesse nossas redes sociais Inscreva-se em nosso canal No YouTube No YouTube